Com o apoio cultural da Enkel e de todos os aplicativos de podcast, vem aí mais um episódio do Sorridente. Obrigado a todos os patrocinadores pelo apoio ao projeto Sorridente. Eu quero ter um milhão de amigos pra bem melhor poder sorrir, eu quero ter um milhão de amigos pra bem melhor poder sorrir. Sorridente, vem com a gente nesse projeto que é bênção pura. Estou abrindo porta onde nem parede tem, uns vem com o matelo e eu vou com a marreta também. Estou abrindo porta onde nem parede tem, uns vem com o matelo e eu vou com a marreta também. Todo mundo trabalhando junto pra fazer a construção, é fogo no mulambo do cão. Estou abrindo porta onde nem parede tem, uns vem com os pregos, a marreta vem também. Estou mandando forro no mulambo do cão Em nome de Jesus Eita glória